O Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz, Farmanguinhos, já iniciou a distribuição do medicamento considerado um dos mais modernos antirretrovirais para o tratamento de HIV no mundo. O Dolutegravir é produzido por um laboratório estrangeiro, mas graças a uma parceria firmada pela Fundação, ele poderá ser fabricado aqui no Brasil nos próximos dois anos. Por enquanto, o Instituto da Fiocruz está apenas recebendo os comprimidos importados, efetuando o controle de qualidade, embalando e distribuindo ao Sistema Único de Saúde. Mas, paulatinamente, vai nacionalizar o processo de produção. A primeira remessa recebida e que começa a ser distribuída soma 16,5 milhões de comprimidos. Mas, ao longo do ano, serão encaminhados mais de 64,5 milhões. A parceria com a farmacêutica britânica GSK também prevê que a Fundação Oswaldo Cruz possa fabricar localmente uma combinação do Dolutegravir com outro antirretroviral chamado Lamivudina. A iniciativa vai diminuir a dependência do Brasil por insumos importados, além de gerar economia, com a redução dos custos de aquisição do medicamento. A Fundação afirma que é estratégico trazer para o Brasil mais conhecimento na fabricação desses produtos que são de extrema importância para os programas do Sistema Único de Saúde. O Dolutegravir foi introduzido no SUS em 2016 e distribuído a mais de 300 mil pacientes, beneficiando aqueles que ainda não iniciaram o tratamento com outros antirretrovirais ou apresentaram resistência às formulações anteriores. O Brasil é referência mundial em sua política de acesso universal aos medicamentos para tratar o HIV. E Farmanguinhos é o principal fabricante público desses remédios, com nove produtos no seu portfólio atual. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Obrigado.